Salve, salve galerinha da Crocs Games, tamo junto novamente pra mais um vídeo, eu sou Algo Crocs e hoje vamos de Lenda dos Cavaleiros, Bangar do Chaka capítulo 4, falso e verdadeiro Linares, né, vamos enfrentar aí o grande marina que copia todo mundo, é meu irmão, é fácilzinho até pro sinal. Então, antes de começar tudo, já vai deixando aquele like esperto, aquele like maroto, não se esqueça, você ainda que não é inscrito, meu amigo, se inscreva no canal, tá perdendo muito conteúdo, hein, e também compartilha o nosso vídeo com os seus amigos pra poder ajudar o canal, né, vamos lá, é, eu utilizei a mesma formação do capítulo anterior, tá, do capítulo 3, não fiz alteração de Cosmo nem nada, é, né, Deixei normal o jeito que tava, igual o outro, vocês tão vendo aí, né, é, que eu tenho dois Cavaleiros de 980 só, que é a Marim e o Yuji Exila, né, que são os mais fortes da minha equipe, beleza? Eu aconselho a você não ir com um Cavaleiro muito forte aí não, porque, é, os nossos amiguinhos lá, os Linares, né, tem vários, eles copiam o seu Cavaleiro, então se você for com um Cavaleiro muito forte, ele pode copiar e também vai te detonar. Vamos lá, a batalha aqui foi muito fácil, então vocês verem aí, são seis Cavaleiros iguais, eles vão copiar a minha formação, é, como eu tô com a maioria dos Cavaleiros mais fáceis, né, é, que dá menos problema, é, ó, eles já copiaram ali a minha Juni, a minha Luna e o meu Kiki, então, é, o que que acontece, são os verdadeiros, é, Linares, né, Linares, né, eles copiaram os três primeiros. Você não pode dar mole não, cara, porque se ele botar um Cavaleiro bem rápido aí, por exemplo, vamos supor que você use o Chaka aí de olhos abertos, se ele copiar, ele vai copiar e vai ter uma ação extra, então pode ser que nessa ação extra vai eliminar o seu Cavaleiro, né, a sua, a sua equipe, então tem que ter esse cuidadozinho aí, ó, ele copiou o meu Chaka lá e já selou o meu Chaka aqui, tá vendo? Eles vão copiando e aí o bicho vai ficando feio, só que, né, eu tô com o I.O. ali, eu dei sorte também deles não copiar o meu I.O., porque se copiar o meu I.O. vai ser, vai dar trabalho, né, também não copiar a minha Marim, é, cujo qual é, é o meu Rio, né, vai dar meu Cure aí, vai aumentar meu PV, se eles tivessem copiado também, já ia ficar bem complicado, né, Porque eles iam copiar 100% da minha formação, vamos botar assim, e as habilidades full, cara, enfim, é, não é uma, uma batalha difícil, tá, é só uma batalha de paciência, porque eles copiam os seus Cavaleiros, só pra isso mesmo, tá, mas fica tranquilo que você vai passar molezinha, molezinha, é, acredito eu, que a partir deste capítulo que começa a ter um nível maior de dificuldade, tá, Porque, nós vamos enfrentar aí, mais pra frente, o Camus, o Radamantes, né, é, tem o Titão ali também, que vamos enfrentar no final, tem vários, tem vários capítulos aí que estão mais difíceis aí, tá, cara, então, se você acha que aqui tá, tá, ainda tá, se você é iniciante e acha que tá difícil, vai, eu passo os Cavaleiros, porque mais pra frente vai ficar mais complicado, tá bom, e você que é avançado, tá tendo dificuldade nesta batalha aqui, meu amigo, então você vai sofrendo as outras, tá, Eu bicho, as outras batalhas são, são sinistra, né, é, então vou tá terminando já essa batalha, vocês veem que tá, não foi difícil, é, só ter controle, porque com, com o Chaka aí, cara, o Chaka, ele controla muito bem, né, os outros Cavaleiros selando, Então fica fácil, às vezes você dá dois ataques com ele ou com outros, é, então já vai deixando seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, né, e qualquer dúvida também deixa aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar, tá bom, e não se esqueça de ajudar o canal compartilhando o vídeo, porque aqui é Crocs Games. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho